Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu estou sempre na boca de espera E vou pegar você Que é exatamente a fera draba Pra esse gatinho aqui Toda noite de sábado eu pinto Pertinho de você Que não me conhece e que um dia Ainda vai me conhecer Eu sou um cara que todo dia Te chama no telefone E que por mais que você insista Prefere não dizer o nome É que eu vivo na boca de espera E vou pegar você Você não me conhece mais um dia Eu juro que você vai me conhecer Oh, 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 oh Todo dia te chama no telefone E que por mais que você insista Prefere não dizer um nome É que eu vivo na boca de espera E vou pegar você Você não me conhece mais um dia Eu juro que você vai me conhecer Olá La, 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 la 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 la